Rafa, eu tenho X cães, e eu sei que um deles é o cachorro que causa todo o problema da minha casa, da minha matilha, entre aspas. Então, o que fica assim, o que fica muito fácil de ser entendido é o seguinte, se ela já identificou que ela tem um cão que causa todo o problema, ela não precisa treinar todos. Se ela resolver o problema desse único cão, ela acaba com o problema que vem sendo gerado pelos outros. O comportamento por osmose, ele é passado para os outros, então você acaba com esse comportamento que vai estar sendo gerado aí na sua casa.